Olá a todos, bom dia, é um privilégio tê-los por aqui. Nós estamos junto ao Sindicato de Escolas de São Paulo promovendo essa conexão tão importante, não é mesmo? Com os educadores, com esse público de escolas, de professores, de coordenadores empenhados a ver a melhora no processo educativo, em especial nesse período de Covid-19, em que muitos estão aí com distanciamento social, trabalhando remotamente e a escola com seus desafios renovados e usando da tecnologia para se achegar aos seus públicos, aos seus estudantes, no contato com as famílias. Vai ser um privilégio o nosso bate-papo por aqui, vejo que tem muitas pessoas entrando, eu gostaria de convidá-los a sempre deixarem as perguntas para que esse tempo seja um tempo de bate-papo importante e que seja útil também, né, às dúvidas e aos posicionamentos que toda escola está tendo. Bem, meu nome é Lilian, eu tenho atuado em consultoria educacional, eu tenho também me dedicado a pesquisar bastante sobre currículo, sobre como fazer gestão curricular, gestão da aprendizagem. Então, hoje o nosso tema proposto aqui é falar um pouco sobre avaliação e eu estou vendo os bons dias aqui e as pessoas acenando, então, sejam todos muito bem-vindos, bom dia para vocês, a Denilson, a Regina, e à medida que vai subindo aqui os cumprimentos, a gente vai reconhecendo, né, de onde é que vocês falam. Olha, tem de Aracaju, de São Paulo, muito bom. Bem, é um privilégio e eu agradeço muito a confiança, a parceria do sindicato, do Siesp, porque ele realmente tem estado nos discursos educacionais, ele tem estado presente em fóruns, em congressos, com revistas, vira e mexe, eu também contribuo com alguma publicação, e Guarulhos chegando aqui, Andréia, seja bem-vinda. Então, a ideia aqui hoje é muito mais fazer essa interação com as dúvidas de vocês. O tema será avaliação diagnóstica, e ele tem um pano de fundo muito importante para esses dias, né? Então, vamos aqui começando, as pessoas vão chegando, espero que seja relevante o nosso bate-papo por aqui, tá bem? Bem, a proposta hoje é nós discutirmos sobre avaliação, e avaliação com enfoque na diagnóstica. Então, nós temos que primeiro reconhecer o porquê que esse é o tema da nossa discussão. Bem, avaliação diagnóstica tem uma relevância muito grande, em virtude da publicação última do Conselho Nacional de Educação, em que regulava quais seriam as condições de oferta de educação nesse período remoto. Bem, certamente que todos já estão há vários dias aqui, e de onde falo, estou em Belo Horizonte, e nós já estamos chegando em 90 dias já de distanciamento, de afastamento de atividades remotas, em virtude da Covid. Então, são muitos dias, e certamente cada escola já conseguiu aí assentar um pouco com seus processos de oferta, de atividades remotas, de lives. Eu espero que muitas das escolas também estejam se apoiando em processos de tecnologia, inovação, videoaula, lives, fóruns, webinars. Então, nós temos uma geração de professores aprendendo métodos novos, né? Estou vendo aqui mais gente chegando, Andressa, Marden. Então, sejam todos muito bem-vindos por aqui. Bem, vamos então mergulhar no nosso tema avaliação. Quando o CNE, o Conselho Nacional de Educação, fez aquela publicação de mais de 20 páginas, orientando alguns marcos, né, de prática da escola, um dos marcos bem representativos ali foi de acompanhar as aprendizagens. E pra isso, a ferramenta que a escola usa é o processo de avaliação. Bem, mas a gente avalia pra quê? Avalia pra ranquear os estudantes? Avalia pra ter notas e dizer se esse ano foi aproveitável ou não em termos de sucesso escolar, sucesso aí, né, como aproveitamento suficiente pra aprovação? Bem, nós temos dois cenários aí de avaliação. Ou nós estamos avaliando uma cultura de estudos, um processo de aquisição de competências. Então, eu vou pontuar, eu vou valorizar as entregas responsáveis, as presenças, a organização dos estudos, o planejamento de estudos sendo cumprido, as avaliações sendo realizadas, e isso tudo vai contabilizando pontuação, a fim de que ao final desse período nós tenhamos métricas suficientes pra falar de aprovação. Ou nós estamos avaliando a aprendizagem. Ah, mas não dá pra fazer isso enquanto faz aquilo? Sim, mas nem toda avaliação em que eu faço aferição de notas, eu efetivamente avaliei a aprendizagem. Então, por exemplo, estamos lá fazendo uma lista de exercícios, e aqueles exercícios são muito importantes porque eles vão forçando o estudante a um hábito. Ah, mas forçar hábito? Sim. Querendo ou não, hábito é algo que se estabelece com a regularidade. Não, obviamente, falando forçando como imposição, mas a rotina sendo criada de uma cultura de estudos, é o que estávamos dizendo. Então, ali tem toda uma ambiência, tem técnicas pra estudar, planejamento de horário, redução de estímulos, outros que tiram a atenção e o foco. Então, sim, você está criando um hábito e desenvolvendo aí conexões de aprendizagem. Isso é possível ser avaliado? Ótimo, vamos avaliar. Mas nem sempre isso aferiu a aprendizagem. É claro que se um estudante fez a lista de exercícios e você pontuou com dois pontos, por exemplo, a realização da tarefa, aquilo contabilizou na nota. Mas você saberia afirmar que ele sabe com propriedade tudo aquilo? Bem, nem sempre as nossas avaliações estão dando conta, não é mesmo? De realizar essa resposta. Imagine você ali na sua sala de aula. São 20, 30, 40 estudantes, dependendo da escola e do porte de organização. Se você pegar ali o estudante que está no número 20 da sua chamada, Leandro, o que sabe o Leandro e o que não sabe dentro do currículo que lhe está proposto? Será que a gente teria essa competência de afirmar qual é a dificuldade? Bem, o papel do professor num período presencial, ele torna a interação algo também como um processo de avaliação. Você está ali em sala e você está vendo a organização da sua turma, você está vendo quem está prestando atenção, você está vendo o tipo de pergunta que aquele outro fez, você viu como é que ele se organizou a responder no caderno e viu também quem estava disperso e quem não estava enquanto estava sendo debatido isso em sala. A linguagem corporal, quando o professor tem acesso a ela, ela é indicativo de avaliação e nós realmente nesse período de pandemia, nós perdemos um pouco isso. Então, podemos até estar fazendo live, os estudantes todos arrolados ali na sala digital, mas você não sabe exatamente qual é o empenho, qual é o foco, qual é a dedicação de cada um. Então, houve uma perda do acompanhamento do professor em termos de avaliação do processo. Mas e então, como poderíamos organizar essa avaliação diagnóstica? Se nós entendermos que a avaliação diagnóstica é para aferirmos conhecimento e não só cultura de estudo, não só práticas e hábitos escolares, nós então lemos as nossas elaborações de questão de uma maneira diferenciada. Veja só, temos processos e aprendizagens sendo avaliados. A avaliação diagnóstica, ela vai privilegiar o reconhecimento das aprendizagens efetivamente. Quando nós retornarmos presencialmente, é possível que ela faça mais sentido de acontecer. E para que é que ela vai funcionar? Para que se reconheça os conhecimentos apropriados pelo estudante para que organizemos a intervenção. Então, quando você vai no médico, por exemplo, e ele te pede uma série de exames e faz o seu diagnóstico, a leitura desse diagnóstico é chamada de prognóstico, onde ele interpreta aqueles dados e dá sentido a tudo aquilo. Ah, um estudante que é uma pessoa com deficiência, por exemplo, vai ter um resultado e você vai falar Puxa, como ele melhorou nesse indicador. E um outro estudante que não tinha o mesmo quadro, ele apresentando o mesmo resultado vai falar Puxa, ele está mesmo precisando estudar mais sobre isso. Por quê? Porque não é o dado objetivo que se traduz numa interpretação de dados para aqueles estudantes. Então, a diagnóstica é um reconhecimento dos conteúdos apropriados pelo estudante e é preciso interpretar aqueles dados para que se faça uma intervenção. Então, só aí nós já falamos de três coisas. O que é avaliação diagnóstica? Para que servem os dados e qual a interpretação que nós temos que fazer? Agora, vamos pensar que vou, então, organizar a minha diagnóstica. O que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no formato. A avaliação não necessariamente significa teste, não necessariamente significa prova. A avaliação tem um conjunto de instrumentos que podem subsidiar aquele levantamento de dados. É muito comum fazermos uma prova no estilo teste de perguntas objetivas para que ele responda. O que é facilitado nesse instrumento prova? A facilidade disso é a rapidez da devolutiva das correções, dos dados, porque você pode fazer por meio digital, coloca um gabarito e rapidamente você tem acesso aos resultados e tratamento de dados por grupos, sejam por grupos, por turmas ou até mesmo por uma série inteira. Você consegue fazer uma fotografia aérea de todos os dados com uma rapidez muito grande. Mas dependendo da idade da criança, nem sempre ela vai responder adequadamente a esse tipo de teste. A educação infantil, por exemplo, ela vai muito mais se apropriar de dinâmicas em sala, de circuitos de atividades e o professor é aquele que observa e faz registro. Só que ele não faz registro num papel em branco, ele faz registro numa matriz de itens que você precisa estar observando. Então, antes de ir à avaliação, nós temos que fazer o planejamento de qual é o melhor instrumento e quais são os objetivos que nós vamos estar atentando a observar. Eu queria dar aqui três dicas para nós selecionarmos esses objetivos. Digamos que você seja de uma área como a matemática. Então, vai agora organizar a avaliação diagnóstica de matemática. Se for da área do infantil, nem é o componente curricular, são campos de experiência, mas tem ali formas, cores, você então vai trabalhar esse campo. Você vai então eleger quais são os indicadores importantes daquele campo para você observar. Então, quando você vai a campo para observar, você já sabe o que você está observando. Você não está observando tudo, porque senão tudo também é muita coisa. Então, você vai com essa leitura crítica a campo, né? Quando você vai até, por exemplo, numa universidade, você vai a campo fazer uma pesquisa de campo, você leva as perguntas do que você está observando. Nós estamos fazendo a mesma coisa. A avaliação diagnóstica é uma pesquisa de campo. O que é que sabem os nossos estudantes? Então, eu levo o rol de perguntas aqui. E se for nas áreas do fundamental ou do médio para a mesma área do conhecimento? Então, eu queria deixar três perguntinhas que podem ser critérios de selecionar os objetivos. O primeiro critério seria o nível de complexidade. Selecione daquele rol de conteúdos. Ah, mas ela está falando conteúdos. Ela esqueceu que a BNCC agora fala o termo habilidades. Ótimo, habilidades não brigou com conteúdos. Conteúdos é a massa da habilidade, porque a habilidade mobiliza conceitos e conteúdos. Então, o conteúdo não se perdeu do nosso vocabulário curricular. Então, já fica aí a dica também, né? Sim, trabalhando os conteúdos. Mas não é o conteúdo por ele mesmo. É o conteúdo para mobilizá-lo à ação, para resolver algum problema. Então, vamos voltar lá nos três critérios. O primeiro critério seria nível de complexidade. Selecione ali da sua série qual é um conteúdo ou uma habilidade que recorrentemente os estudantes, quando passam por ali, apresentam dificuldades. Porque realmente são mais difíceis, mais complexos. Então, esse é um item que você tem que focar a atenção. Afinal de contas, quanto mais tempo nós estivermos passando no período de pandemia, tanto maior está sendo esse volume de informações que estão sendo tratadas remotamente. Então, você vai ter um crivo de selecionar como se fosse a ponta do iceberg, não é mesmo? Então, o primeiro, nível de complexidade. Ah, os meninos do sexto ano sempre possuem dificuldade em fração, razão, proporção. Percentual. Então, pronto, já pegou qual é o ponto de contato para selecionar os objetivos ou as habilidades. O segundo ponto de contato que eu traria, assim, de seleção, eu chamo de pontos críticos de aprendizagem. O primeiro, nível de complexidade. O segundo, relevância. O que seria relevante? É impossível um estudante passar no sétimo ano de matemática sem que tenha aprendido? Então, você assim seleciona, seja qual área for, história, geografia, língua portuguesa. Gente, essa série é a série que eles mais se apropriam sobre verbo. Eu tenho, então, que esvaziar minha diagnóstica de outros periféricos, que certamente você vai dizer assim, é, tudo é importante, tudo bem, tudo é importante, mas qual é o mais severamente relevante, né? Então, você vai ali selecionar nível de complexidade, os mais difíceis e relevância. É impossível sair dessa série sem que se saiba isso. Então, é uma outra questão que você deve levar pra avaliação diagnóstica. A terceira dica que eu traria, e eu vejo que vocês estão aqui comentando, vejo Priscila Boy aqui falando que a live tá muito esclarecedora, e eu vi isso de você, né, Priscila, que é uma fera aí em lives de avaliação, então é uma honra estar recebendo isso. A Luciana também, fazendo um registro tão importante aí das competências socioemocionais, sem dúvida, Luciana, elas também deveriam estar no nosso rol de relevância de observação, até antes de falar a terceira dica aqui, eu não me perdi na nossa contagem, mas fazer essa abertura aqui pra um comentário tão pertinente. Os nossos estudantes estarão em um tempo de retorno de um período de pandemia, não sabemos esse coração, né, o que é que passou, às vezes um confinamento num apartamento pequeno, ou saudoso de algum ente querido que tenha se adoentado, ou até mesmo em luto, ou passaram por dificuldades econômicas, de tensão emocional, de estresse, então nós temos mesmo que acolher esse estudante, abraçá-lo, com todos os protocolos de segurança sendo garantidos, mas sem dúvida nenhuma, as competências socioemocionais, elas precisarão estar no nosso olhar atento, né, tô vendo uns olhares aí de coraçõezinhos, é esse mesmo, aquele olhar que se apaixona, que se mobiliza com empatia, né, em reconhecer o nosso próximo e os sofrimentos que eventualmente estejam passando. E até mesmo os próprios professores, né, que também podem ter passado por isso, então toda a equipe de educadores se fortalecer aí nesse acolhimento. Bem, vocês sabem que live é rigorosa em pontualidade, então eu queria fazer o melhor aproveitamento aqui com vocês desse tempo. Então, nós já tratamos aqui de como é que nós vamos selecionar as habilidades, os conteúdos, os conceitos, os objetivos de aprendizagem para a nossa avaliação diagnóstica. Então, nós já passamos por nível de complexidade, cerquem aquilo que normalmente é mais difícil, já passamos por relevância, aquilo que é imprescindível que se aprenda, e agora o terceiro seria relevância de recursividade, ou talvez de abrangência de pré-requisito. Pensem assim, sem essa conversão de medidas aqui da matemática, que se aprende lá no quarto ano, a BNCC se reorganizou, nós temos que pensar que esse assunto é tão importante para que se aprenda química e física no ensino médio, que eu não posso deixar isso passar sem que eu tenha verificado se essa aprendizagem ficou. Então, que seja recursiva a própria série, uma coisa que você trabalhou na primeira etapa, e que vai precisar na segunda e na terceira fazer um crescente aí de complexidade. Recursiva em séries outras, ah, eu trabalhei isso no quarto ano, mas isso vai retornar com muita força adiante, e se eles tiverem um déficit nesse aprendizagem, o impacto é muito considerável à frente. E recursividade também, conceitual, né? Se eu não faço uma base bem feita, você não vai conseguir construir os andares acima desse conceito, né? Então, nós vemos, por exemplo, na geometria, tem vezes que os estudantes, eu estou aqui investindo na matemática, mas posso transitar em outras áreas, o estudante que não se apropria de alguns conceitos elementares, quando a geometria fica mais complexa, e cálculos e proporções, ele se perde. Então, aquilo precisa mesmo ser revisitado e reforçada, a construção, né? A base dessa construção. E eu vejo que o fundamental 1, ele tem um primor conceitual, que nós temos que zelar por aferir exatamente como é que os estudantes estão compreendendo alguns conceitos, para que quando esses conceitos virarem conteúdos complexos, de operações mais exaustivas para resolução de problemas, ou mais longas, eles tenham uma base muito boa, e não vai ser por conta de pandemia que nós vamos deixar de acompanhar isso. Isso não é uma redução da dificuldade de se fazer isso, estamos todos aprendendo, né? Mas nós temos essa aprendizagem espiral aí, que a Sibeli está nos lembrando, que vai crescendo, né? Ela é espiral e crescente, né? Como se ela fosse cônica. Então, ela vai ampliando a abordagem. Isso é muito importante. Eu fiz algumas anotações aqui, só para eu me lembrar os tópicos de passar todos por vocês. Mas eu queria também aferir aqui a importância da interdisciplinaridade. Às vezes, um assunto que nós estamos trabalhando numa área do conhecimento, ele se espalha a todas as demais. Vejam só a língua portuguesa, como ela é ferramenta para todas as demais áreas, não é mesmo? Ela, além de ser a área mesmo, uma importância linguística, né? Ela também, ela é instrumental. Por vezes, tem estudantes que não compreendem um assunto da história, por uma dificuldade da linguagem. Então, se você tem esse primor, eu estou vendo aqui que vocês estão elogiando, eu vou ficando toda toda e perdendo a concentração, porque esse negócio de live, a gente vai aprendendo a fazer enquanto acontece, né? Mas eu agradeço, viu? O carinho aí de vocês e os tchauzinhos e as manifestações. Mas veja só, competência eleitora, estávamos falando sobre a língua portuguesa, não é? O quanto que isso é importante. E será que o desenvolvimento dessa competência estaria sendo valorizado nesse período de pandemia? Veja só, se nós estamos muito auditivos, né? A oralidade, pressupostamente, estaria se desenvolvendo mais. Mas se nós estamos propondo leituras de textos, aí sim a gente garante esse nível de formação completa na linguagem, né? Eles precisam muito de reconhecer a linguagem escrita como um recurso importante. Então, eu não sei se esse volume, quase esse assalto de mídia e de estímulos e de vídeos interativos e mostra e fala se estão contribuindo da mesma maneira para a inteligência que se desenvolve através da leitura, da apropriação dos textos. Eu aqui em casa, eu tenho quatro filhos. Então, eu estou nos desafios também dobrados de ser profissional em home office e quatro homeschoolings aqui. E isso tudo nos faz pensar no papel do professor. Eu vejo, por exemplo, um filho que consegue se desenvolver bem lendo um planejamento de estudos e se organizando em cumpri-lo. Já tem outros que gostam mais da companhia, da parceria da família em acompanhar tudo isso. Então, é um contexto tão complexo e com tantas variáveis novas à escola para acompanhar que quanto mais a escola organizar essas entregas de planos de estudo, de lógica de cultura de estudos, agora você vai assentar, o seu livro está aberto para fazer o exercício dessa página. Você contou só com a explicação que nós fizemos e com a videoaula ou você teve a disciplina de ler também as páginas do livro? Porque a leitura da página do livro aprende uma forma de aprender a aprender. Afinal de contas, saindo da escola, como que nós vamos continuar aprendendo se não é por protagonismo e por disciplina nossa mesmo, né? E os dias vão ficar mais acelerados, acredito eu, e nós vamos ter que ter essa metacognição, esse autoconhecimento bem apropriado. Bem, tem aqui a Geisla. Acho que é assim, Geisla? Não sei se o seu nome eu estou lendo corretamente. Ela está colocando como avaliar a distância. Bem, você, para avaliar, você precisa reconhecer se as suas perguntas, se as suas elaborações de propostas, elas estão requerendo evidências de aprendizagem ou evidências de uma cultura de estudo, que é o que estávamos falando antes. Então, avaliar a distância pode contar com algumas estratégias. Por exemplo, a primeira delas é a organização de portfólios. A pessoa pode fotografar como foi que ela fez o registro da sua cultura de estudos e se aquele percurso for significativo, você sabe que ele conseguiu aprender algo porque o seu método de estudo foi valioso. Outra coisa é fazer perguntas mesmo. Temos muitas ferramentas. Eu não gostaria de falar aqui citando ferramentas, mas nós temos grandes desenvolvedores que facilitaram o acesso e temos muitas entidades, aplicativos, que mobilizaram o acesso para... Eu vou falar de algumas, né? Nós temos o Google Forms, temos o Microsoft Teams, nós temos muitas ferramentas. Tanto o YouTube pode fazer vídeos e você depois de uma videoaula pede para ele fazer um resumo daquilo que foi tratado, enfim. Então, tem recursos para acolher esses dados. Eu tenho me dedicado até com uma equipe aí de São Paulo, essa turma competente, né? Eu sei que aqui nós estamos no meio digital e tem gente do Brasil todo, mas nós estamos... Tem uma pessoa falando que está travando. Eu espero que, se não for por aqui, vocês consigam me acompanhar mais um pouco. E a equipe de São Paulo, por aí, ela desenvolve comigo agora uma tecnologia que é especializada em gestão de currículos e gestão de aprendizagens. É justamente dizer qual é o currículo da escola que você oferece e como você acompanha quem já aprendeu o que desse currículo. Estive outro dia numa conferência em que Alexandre, é um português, Alexandre Ventura, se eu não me engano, ele está agora em Dubai e contava um pouco da experiência dele de Dubai na área da educação, ele está atuando lá, e de como eles já estão numa etapa de fazer a gestão do currículo de Dubai, né? Então, do currículo escolar. Então, ele vai falando isso, que além da implementação, nós hoje estamos em fase de implementação de uma BNCC, todo mundo se apropriando daqueles conceitos, mas além de já termos aprendido, os nossos processos já teriam se ajustados, é o estágio que eles estão lá, e o Estado já estava indo nas escolas para conferir quem está oferecendo na totalidade aquele currículo, e como que estão os registros de aprendizagem dos estudantes em cima de um registro. Então, é um pouco sobre isso que nós estamos desenvolvendo aí com a equipe da UELETO, W-E-L-E-T-O, We Learn Together, porque nós precisamos de organizar toda essa gestão da escola numa central, né, de contabilidades e de registros de aferição de aprendizagem. Mas vamos aqui aferir mais dicas. Eu estou ainda numa dica anterior, vejo que estão surgindo algumas perguntas, eu vou fazer ainda considerações a alguma delas, né, educação infantil também. Então, retornando, aferir avaliação no meio digital, eu sugiro algumas ferramentas, portfólio é uma delas, mapa mental e questões online, elas podem ser somadas, e registro do processo. Educação infantil, apesar dos registros aí, desse tempo de educação remota não estarem totalmente aprovados em todos os estados, cada estado está regulamentando o seu também, nós temos o acompanhamento, minimamente, de como estão as crianças, mas nós teríamos muito mais que orientar as famílias, né, da importância desse tempo, da importância do desenvolvimento da rotina, da segurança, do acesso ao mundo letrado, do folhear livros, do ouvir histórias, do brincar, que o trabalho da criança é a brincadeira, né, e quando a gente fala isso, não é porque ela está trabalhando enquanto brinca, mas ela se simula na brincadeira, isso tudo é coisa que a família pode estar sendo orientada e sendo instruída. Tem gente aqui falando que o Google Forms, as aulas através do Meet, está dando super certo, isso é muito importante, mas aí a gente pensa um pouquinho pós-pandemia, imagine vocês, ah, tem gente aqui que, Alexandre Ventura, né, Marlene, gostou também, ele é um palestrante muito importante, e ele esteve no CES, muito bom. Ele fala também de uma linguagem que a universidade está tratando, eu gosto da linguagem dele, de que fala que currículo é ambiente de disputas, né, é muito relevante. Bem, nós estamos aqui falando, então, sobre avaliação diagnóstica e a ideia é como colher evidências de aprendizagem. Então, o que que é evidência? Evidência é algo que eu posso observar. Mas será que toda aprendizagem é observável? Certamente que não como um resultado final, por isso que a gente vai monitorando no processo. E aí vale nos refazer o resgate, é possível que vocês todos sejam educadores e estejam bem atualizados nisso, que são as três funções da avaliação, né? Não podemos falar de avaliação diagnóstica sem falar dos seus pares, dos seus irmãos, que é a avaliação diagnóstica, a formativa e a somativa, em que a diagnóstica busca reconhecer os conhecimentos prévios, aquilo que foi apropriado, para que se organize a um planejamento. Então, a diagnóstica não é só para guardar o diagnóstico e falar assim, já aplicamos o diagnóstico. Não, aqueles dados são vitais para a orientação, para a intervenção do professor, para a elaboração de novas atividades a partir das dificuldades que foram apresentadas nos resultados das avaliações diagnósticas. E tem que respirar, né, gente? Senão aqui a gente fica falando sozinho, mas eu estou gostando das perguntas. Mandem mais, por favor. As avaliações formativas, que são aquelas que se fazem no processo, à medida que você faz uma atividade, você faz uma formativa. Tem uma estratégia fantástica que eu estive lendo outro dia, num livro que deu origem à série, né, porque já tem vários livros falando disso, que é a sala de aula invertida. Qual foi a lógica? A lógica foi de um processo tradicional para que fosse invertido. Então, é invertido de um processo. Então, o processo tradicional seria o professor inaugura um conteúdo, explica o conteúdo em sala de aula, aplica atividades, práticas, exercícios, trabalhos, simulações. E, então, nós vamos inverter e, então, apresenta os... Então, vamos lá. Me perdi aqui. É... Ele faz a explicação e, então, faz as atividades. A sala de aula invertida pressupõe a inversão, obviamente. É o flipped classroom. Então, eu primeiro apresento uma problematização a esse estudante e eu entrego a ele um... Ah, tô vendo aqui o Claudinei. Seja bem-vindo. Que bom que voltou. Andou travando, né? Mas que bom que vocês estão por aqui. Eu espero que não seja a minha transmissão. Que estejam todos conseguindo acompanhar aí nosso diálogo. Então, estávamos falando de sala de aula invertida. É... Eu apresento um conteúdo e mando atividades. Normalmente. Era uma tradição. A invertida faz o contrário. Eu entrego um texto, eu entrego uma situação, um problema, eu entrego uma... Uma... Um projeto de investigação. Ele se dedica a esse estudo e, quando vamos à sala, a discussão é mais qualificada porque eles já trazem conhecimentos anteriores àquela temática. Mas aí, olha o que andou acontecendo numa sala de uma escola que eu acompanho. O professor disse assim, é... Quando eu explicava e fazia a avaliação posterior, eles aprendiam mais. E quando eu agora entrego os textos e faço um debate, nem sempre eu sei quem leu e quem não leu. Então, esse livro que eu fiz menção, chama Peer Tutoring, ele deu origem à série das escritas de sala de aula invertida. O autor dessa metodologia, ele vai explicar o seguinte. Quando você inverter a sala de aula, você deve aplicar uma avaliação conceitual. Então, ali você reconhece quem leu e quem não leu. E aí, então, você prossegue as atividades com quem não leu. Então, isso é um momento de avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica não é só aquela prova que a gente aplica a cada instância. A avaliação diagnóstica é cada vez que você for a campo aferir que é o nível de conhecimento que está ali. É muito comum em salas universitárias, por exemplo, que nós temos um público com experiências profissionais muito distintos. Num curso de administração, por exemplo, eu posso ter uma sala de aula de recursos humanos em que tem profissionais que trabalham há anos num departamento de relações humanas de recursos humanos de uma empresa e outro que está ali, um adolescente ingressante. Será que naquela sala o professor, ao explicar um conteúdo, ele sabe pressupor quais são as divergências de nível de conhecimento? Então, é isso. A avaliação diagnóstica está para reconhecer esse conhecimento prévio de investir o professor de dados para apoiá-lo na intervenção, de aplicar as realidades ali presentes, não é mesmo? Eu tinha um estudante, certa vez, num curso superior, que eu não conseguia engajá-lo na nossa discussão. E aí, fazendo esse tipo de interação de onde é que trabalhavam, de qual é a experiência que traziam de campo, você pega aquele conteúdo que você tem e você aplica na realidade daquele, daquele, daquela pessoa, né? E ele certamente nunca mais deixou de prestar atenção nas minhas aulas. Isso foi muito importante para mim como experiência docente. Bem, quero reconhecer aqui, então, se temos um pouco de clareza dessa importância da avaliação diagnóstica, o propósito da portaria publicada pelo Conselho Nacional de Educação em obrigar, de certa maneira, de instituir a avaliação diagnóstica, ela traduz na preocupação de uma gestão de currículos e aprendizagens na escola, de verificar se realmente esse período promoveu aprendizagens, não é mesmo? Não é só uma ferramenta pela ferramenta, é uma ferramenta pela qualificação de dados que ela traz do campo e da possibilidade de colocar intervenções para redução de defasagens, de nivelamentos, de diferenciação de ensino, de projetos por personalização, de listas de exercícios por nível de complexidade. Eu gosto muito de um instrumento que vocês podem organizar assim, da mais fácil para mais difícil. Então, você faz uma lista de dez perguntas e aí as perguntas primeiras são mais fáceis e vai aumentando o nível de dificuldade. E aí, quando o estudante fala, professora, eu tive dificuldade nessa sexta questão, por exemplo, você já sabe que aquele conhecimento básico de primeiro a cinco, ele passou, mas da sexta em diante é onde você tem que voltar e resgatar. É como se a gente voltasse onde está o estudante e trouxesse ele de volta para a discussão do nível de complexidade, por exemplo, que estaria retratado numa oitava ou décima questão. Às vezes, você coloca até a nona e a décima, números quantitativos aqui aleatórios, obviamente, você coloca as duas últimas como um plus, plus de desafios. Por quê? Isso também é inclusão, porque nós temos que lembrar que de inclusão, pessoas com deficiências também podem ter altas habilidades, super dotação e genialidade. Olha só, são três escadinhas para cima do nível regular de aprendizagem dos estudantes. Bem, eu espero que tenha feito sentido para vocês esse tempo. Eu fico aqui mais uns minutinhos, a gente tem que tentar terminar antes, para poder não encerrarmos em cima da hora, mas eu gostaria de reconhecer. se desses temas todos vocês têm alguma dificuldade, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem dicas de ordem prática sobre alguma questão. Também na infantil e também para todos os outros, acho que eu estou me perguntando, estou perguntando para vocês e me lembrando de um outro assunto que eu gosto muito sobre avaliação, que é a avaliação por rubricas, não é? Então, a avaliação por rubricas é quando você tem, além da lista de coisas que você vai observar, dos objetivos, você tem hipóteses de resposta para cada uma das listas. Então, por exemplo, digamos que na educação infantil um dos objetivos é sobre apropriação de leitura. Então, letras, números, aí você vai se perguntar, ele está em nível analfabético, silábico alfabético ou alfabético? Então, quando você observar as suas opções de resposta, você já consegue fazer um registro proporcional a todas as observações porque você já tem uma grade de respostas para aquela pergunta. Então, nos seus 20 estudantes, você já sabe quantos estariam no estágio 1, no nível 1, no nível 2 ou no nível 3 de desenvolvimento. Isso chama expectativas de desenvolvimento e a ferramenta para isso chama avaliação por rubricas. Digita por aí que você acha um material interessante. Bem, a Regina está me ajudando aqui dizendo que essa live vai ficar gravada no YouTube também do Siesp. Então, vocês podem compartilhar. Espero que a gente faça essa interação. A Rose de Aracaju que vão vê-la por aqui, querida. Você está também dizendo que gostou e os agradecimentos. Há alguma pergunta ainda ou a gente também vai só fazendo essas despedidas que é a parte que eu mais gosto. O pessoal fica mandando tchauzinho e agitando aqui, né, a live. Ei, Rosângela, que bom, chegou atrasada, mas eu acabei de saber que ela vai ficar gravada. Passa por lá, não deixa de assistir não, tá bem? Denise, a Thaisa, a Mércia, um privilégio tê-los por aqui. Vejo que essas dicas, né, elas certamente não organizam o processo, vocês terão que pegar o processo e colocá-lo ali naquele procedimento todo de organização, mas era mesmo para dar uma vivacidade ao assunto, reenfatizar a importância desse assunto e me coloco aqui também disponível para vocês acompanharem. Eu tenho lilianeves.eduque, o perfil aqui também no Instagram, por onde estamos propagando ao vivo, mas também lá no YouTube a gente se acompanha na página do CESP. Maria, obrigada por ter gostado da live, agradeço a participação de todos vocês e eu quero saber se tem mais perguntas. A parte que o professor, quem é educador mais gosta, são perguntas. Então, Sandra, faça uma pergunta o que é que sua escola está já organizada. Então, vamos fazer diferente. Quem aqui já pensou em critérios para as suas avaliações diagnósticas e quem tem ainda dificuldade sobre esse tema? A Maria está fazendo, faça uma outra live, a gente vai deixar aí para o encargo da Regina depois organizar tudo isso, tá bem? Então, ficamos por aqui, agradeço a participação de todos vocês e espero que tenha sido útil, né, em termos não só de utilitarismo do que é que vai me servir isso, mas também de uma interação tão qualificada de ter vocês aqui participando e do papel dos sindicatos nesse momento, que é mesmo de apoiar as escolas no desenvolvimento, essas ações ao vivo, elas também conseguem propagar, né, socializar essas orientações que o Adenilson também está aqui enfatizando, essas dicas, uma vez que é acessível a todas as pessoas, eu sei que é um sindicato que cuida muito da escola particular, mas nossa atenção também está voltada à escola pública, aos institutos federais, porque estamos todos passando dias difíceis e precisamos nos acompanhar e nos fortalecer mutuamente, não é mesmo? Um abraço a todos vocês e até mais, nos vemos por aí. Ah, Sibeli está pedindo dicas de leitura, ah, nós vamos mandar aí pelas redes sociais algumas dicas, tá bem? Eu recentemente estou lendo dois livros, um mais teórico e um outro não, um chama Pedagogias do Século XXI, é de um autor espanhol que me falha agora, vou indicar o livro e não vou indicar a leitura. E um outro que eu acabo querendo indicar também, é um que eu publiquei, eu já nem estava falando com vocês, está na leitura, livraria conhecimento, ela chama Gestão da Transformação Escolar, a escola do século XXI. Foi uma publicação que eu fiz em 2018 dizendo dias que a escola passaria e como teria que se organizar os desafios crescentes as duas. Obrigado.